Volta pro seu nego, deu saudade da gente Coração se apegou na nova inexperiente Volta pro seu nego, deu saudade da gente Enquanto isso eu vou te imaginando mentalmente Papo, papo, di, di, no carpim Bebezinha, bebezinha Ela desce até embaixo, jogando o bumbum Bebezinha, bebezinha 100% comportada, 100% malvadinha Bebezinha, bebezinha Ela desce até embaixo, jogando o bumbum Pra cima, bebezinha, bebezinha 100% comportada, 100% malvadinha Bebezinha Fala que me ama é cedo demais Pra mim tanto faz Eu gosto de você sentando Fala que me ama é cedo demais Pra mim tanto faz Eu gosto de você sentando Fala que me ama é cedo demais Pra mim tanto faz Mas eu gosto de você sentando Sentando, 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 vai Sentando, sentando, uh Sentando, 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 vai Sentando, sentando, uh Várias, várias formas de transar Chama as puta pro abate Pode vir pra minha casa Que aqui hoje é o abate Vem na intenção de fuder Pode vir pra sucessagem Os criatis pega firme Aqui é bandido de verdade Vem na intenção de fuder Pode vir pra sucessagem Os criatis pega firme Aqui é bandido de verdade Tudo começa na sala Termina e termina em cima da laje Tu sentando na minha pica A vista na paisagem Tudo começa na sala Termina e termina em cima da laje Tu sentando na minha pica A vista na paisagem Tu sentando na minha pica A vista na paisagem Vem na intenção de fuder Pode vir pra sucessagem Os criatis pega firme Aqui é bandido de verdade Vem na intenção de fuder Pode vir pra sucessagem Os criatis pega firme Aqui é bandido de verdade Tudo começa na sala Termina e termina em cima da laje Tu sentando na minha pica A vista na paisagem Tudo começa na sala Termina e termina em cima da laje Tu sentando na minha pica A vista na paisagem A vista na paisagem A vista na paisagem Convidei a gatinha Pra fazer um rasante Ela aceitou Bate o baile funk Não imaginei Hoje um jeito absurdo Chegando no fluxo Ela parou tudo E hoje eu vou tacar Vou tacar, vou tacar, vou tacar, vou tacar Vou tacar, vou tacar, vou tacar, vou tacar E vai se pá 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 Nela a todo instante Pá 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 Nela a todo instante Na novinha da bunda A da bunda bem grande Mas eu não sabia Que era gigante Que era gigante Na novinha da bunda A da bunda bem grande Mas eu não sabia Que era gigante É um pique novo Vai! Vai aquecendo Vem aquecendo Vai aquecendo Vem aquecendo Assim, assim Bola fora Bola dentro É assim caralho Aquecendo Vai aquecendo Vem aquecendo Aquecendo Vai aquecendo Vem aquecendo Porra Vem aquecendo 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 Tchutchuca, bota Para turba Obrigado.